Terra Classic, Lunk Token, e aí galera do YouTube que venham logo mais as queimas para que a gente possa então estar acompanhando a movimentação do Supply esperamos aí que esse pessoal que vem com novas propostas, novas especulações possa estar sim efetuando essas implementações que já vamos pegar para vocês aqui direto da comunidade então do Lunk Burn, que vem mostrando aqui informações rápidas para que você possa estar ciente do que vem pela frente estamos falando aqui a pressão cada dia mais vem aumentando junto então se a KuCoin, a corretora, que é a segunda maior bolsa de volume de Lunk Token não suporta investidores e não queima o Lunk, devemos protestar e mover nossos Lunk para a hashtag arroba Binance então o pessoal da comunidade ainda está junto a esse movimento de trocas de corretoras para tentar assim uma maior parte de suas queimas e temos aqui para vocês outra informação bem positiva já nesta comunidade e você já se inscreveu no canal Ações e Moedas, então aproveite, inscreva-se agora já clique no sininho também para receber rapidamente nossas postagens e dê seu like motivando o canal, você já observa logo abaixo aqui informação, um dos próximos passos, hashtag Lunk é o protocolo IBC como você sabe, o Lunk foi desligado da rede, osmosis, após então o acidente, o colapso então o pessoal aqui está ansioso para a sua reconectação logo mais e a informação legal também aqui, já colhida por esse pessoal estamos lendo a respeito da movimentação desse grupo, dos desenvolvedores que querem fazer uma articulação para que possa estar queimando aí 178 bilhões de Lunk imediatamente você clicando aqui logo abaixo é direcionado então para essa parte da matéria desse pessoal que vem trazendo tudo que é de nosso interesse essas queimas cada vez maiores então a opção criar nada e queimar no caso 178 bilhões de Lunk imediatamente segundo eles, a importantíssima, no caso movimentação já vem aqui ó, todo o movimento detalhado logo abaixo para que você possa estar sabendo o que significaria que os principais 140 milhões de USTN cunhados usando então os 85 milhões em Lunk convertidos em BTC como garantia em moeda, não queimariam nunca então esse Lunk então aqui ó, informações já detalhadas desse pessoal que vem mostrando toda essa parte efetiva do Lunk no seu Market Cap que estava aqui ó, na casa de 2 bilhões então agora já vou pegar para todos os amigos também movimentação de Market Cap que vem hoje no momento da gravação em 1 bilhão 812 milhões 377 mil 080 dólares tendo aqui ó, movimentação positiva 1.58% mas você pode observar aqui ó que na parte de seu ranqueamento no CMC vem na casa de número 32 estávamos ontem nesta mesma posição aqui de Market Cap só que na posição de número 31 então outras criptomoedas estão conseguindo aí movimentação mais positiva aumentando então o seu Market Cap você vê volume também de hoje nesse candle 1.59% trabalhando 0.302949 já falei para vocês nos vídeos anteriores a respeito dessa movimentação que está se estabilizando nesta faixa de preço fazendo novamente seu reteste e já vem logo aqui então fazendo sua movimentação tentando aqui a melhora rápida desta cotação temos informações também aqui ó de amigos junto aqui a parte relacionada ao chat do CoinMarket Cap para que você possa estar observando o que as pessoas vêm falando a respeito aqui pelo mundo então primeiro amigo aqui Luke, desculpe pessoal mas essa moeda está fazendo todas as características de uma moeda fraudulenta agora perdi muito no crash e negociei muito desde então mas agora esta moeda está fazendo o oposto dos gráficos então aqui um amigo já está em alerta a toda essa movimentação de Luke Token já coloque também nos comentários como você está observando toda essa movimentação desses dias aparentemente tem uma leve movimentação de acúmulo junto a essa faixa de preço mas ainda é cedo temos que observar mais alguns dias toda essa parte macro como estará refletindo junto a Terra Classic o Luke Token para que a gente possa observar também se terá um rally do final do ano que já está se aproximando não perca de vista todas as possibilidades de buscar também uma rentabilidade melhor para a sua carteira aproveite já deixe seu like então e compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp para que mais pessoas possam estar trabalhando seu Mindset observando sempre as melhores possibilidades obrigado amigos pela parceria de vocês logo mais voltamos e aí Vamos lá.